Repete. Ásia. Certo. Europa. É aqui que a gente tá. Muito bem. Onde está agora o continente africano? África, África, deixa eu ver. Aqui. Muito bem. Você vai depressa, Lucien. Diga-me agora, onde fica a América do Sul? América do Sul? Mas eu estudei isso, mestre. Claro, nós passamos por ela. Um continente explorado por espanhóis, portugueses. Aqui? Não. Mas quem se interessa por essa América do Sul? Importante é a Europa e a Ásia. Tudo é importante, Lucien. Aqui. Ah, é mesmo, né? E que país enorme é esse aqui, mestre? Esse é um país que está sendo colonizado pelos portugueses. Esse país, no futuro, será um exemplo para o mundo. Exemplo do quê, mestre? De corrupção e vagabundagem. Um país muito rico que será entregue aos estrangeiros de mãos beijadas. Aos portugueses. Aos portugueses. Rogério, como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu prevejo o futuro. Eu vejo muito além. Lá por 1930, esse país começará a ser explorado por seus próprios governantes. E não ficará assim. Irá muito além. No ano 2000, esse país estará como a vilã. quebrado. E não vai aparecer ninguém para consertar? Sim, sim. Pode ser, talvez sim. Desaparecer a corrupção, a desonestidade, voltar o trabalho, a alegria. Você vai muito bem em geografia, Luciano. O senhor viu que eu já sei onde fica Paris? Paris, Paris, todo mundo sabe.